Ih, rapaziada e moçada do canal, cara, olha esse lugar, tocaia de jacu, meu amigo. Nunca fui em jacu na minha vida, paguei o maior mico, mas não tem nada não. Bora lá. Valeu a pena ter vindo, só pra ter achado esse lugar aqui, ó, com um bebedouro de juriti, que depois eu vou fazer um vídeo perfeito nesse lugar. Depois de uma hora de viagem, caminhando pra descer, que você vê, ó, o tamanho da ribanceira, chegamos no lugar, deixa eu perguntar pra vocês que planta é essa daqui. De que é essa plantinha aí, ó, essa frutinha? É, meu amigo, mirindiba, um tanto, cara, que tem esse pé, tem um bodinho chorando lá embaixo, que acha que a mãe dele deixou o bichinho sozinho, moço tem muita mirindiba, tu é doido, vai ser massa demais esse aqui, mas eu cometi uns pequenos grandes erros, cadê o bodinho? Lá está o bodinho, velho. Pois é, cara, lugar é o que não falta pro jacu sentar aqui. Eu fiz uma tocaiazinha aqui, ó, já tinha uns pauzinhos secos da outra tocaia, só fiz botar pra complementar. Cadeirinha tá lá dentro, vou trocar de roupa, entrar e esperar o jacu chegar. Já tô dentro da tocaia aqui, cara, pra ficar mais confortável, só faltava até uma cervejinha, uma carne, ó, bem fechadinha, cara. Quando eu boto a roupa camuflada, é cedo, agora que é 4 horas, eles vão chegar só pra 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Então dá muito tempo de ficar aqui meditando. Eu trouxe hoje a R8, né? Por que que eu trouxe a R8? Porque eu sou burro, cara. Pesada pra caralho, tô pra quebrar, arrebentar minhas costas carregando essa bicha. Se soubesse entrar, se dá PR900. Mas ele falou que era um pau muito alto e aqui é alto, ó. É alto, então eu trouxe a R8 pra dar tiros mais longe, tá beleza? A partir de agora, silêncio total, vocês vão ouvir só a minha voz no dublado, tá bom? Que é o silêncio. Primeira de jacu. Tava aqui imaginando. Um de calar a boca. Eu nunca esperei jacu, né? Eu acho que não vai dar pra me filmar nada porque tá muito apertado. E daqui que eu levanto essa trambeia aqui, o bicho já foi embora, tá bom? Eu não sei nem como é que o jacu vem. Se o jacu vem no pelo chão, se ele vem voando, se ele vem de rebolo. Mas isso é interessante, cara. Porque eu nunca fiz isso, cara. O cara só quer dizer. Aqui senta e pronto, saiu. Bora ver. Aí eu lá muito bem quieto, sentadinho na minha cara, do nada. Vê um bicho, dois, um casal em cima. Uma pancada, cara. Zoada que eu digo. Valei-me, nossa senhora. Eu pensei que era o jacu. Eu digo, ó, jacu. E ó, o jacu, o jacu. Cara, não era o jacu. Era um casal de papagaio. Moço, mas eu nunca vi papagaio daquele tamanho. Sem brincadeira nenhuma. Eu acho que era maior do que uma verdadeira. Aí eu peguei o Scopecam. Olha a lentidão, moço. Eu com medo. É porque eu levei a R8, a R8 é muito grande, cara. E pra tu colocar ela, sem ela fazer barulho, pegar nos garranchos, ela é muito grande. Eu olhei. Aí, nesse momento, eu vi que não era um jacu. Eu digo, ah, não é um jacu, não. Mas eu botei pra filmar, pra mostrar pra vocês. Ó, tu, moço aí, tu é doido. Ela é muito grande. O silenciador deixa ela gigantesca. Ela já tem quase de um metro e vinte. E com mais de 15 centímetros do silenciador. Deixa eu mostrar pra vocês a minha rosa. Ó, tá. Deu até pra filmar ruim, mas deu pra ver um pouquinho dela. Aí, aí, também eu consegui filmar com o telefone lá em cima. Ó, tá vendo? Se mexendo. Derrubando as mirindibas tudinhas. Outro erro meu foi ter ido e não ter levado a lanterna, cara. Ó, você pode ver que tá começando a escurecer. Nessa hora aí, as sabiá começaram a cantar desesperada, cara. E chegou outra maracanã, outro papagaio. Gigantesco também. Eita, que os papagaio daqui tão tomando é bomba, que só pode. Muito grande, cara. Muito grande. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele ficou escondido. Mas é, cara, gigantesco. Gigantesco. Chega a dar medo o tamanho do bicho. Eu não atirei no bichinho, não, cara. Ele só anda de casal. Agora, presta atenção no time lapse. Essa imagem tá acelerada muito. Olha o céu escurecendo, cara. Tanto que foi ligeiro, ó. Escurecendo. Eu digo, eita, meu Deus do céu, que eu vou morrer. Eu vou morrer. O bicho vai me comer. Cadê o Jacó? Cadê o Jacó? Eu digo, rapaz, se o Jacó aparecer, eu não vou ver, não. Eu botei pra ver, olhar pra cima. Eu digo, hum, hum. Aqui, se o Jacó aparecer ou não aparecendo, eu não vou ver de jeito nenhum. Eita, eu vou. Mas eu aprendi a lição. Pode ter certeza que na próxima, já vou levar a lanternazinha tática. Pois é, moçada. Finalizando o vídeo. Jacó não aparecer, ele até de noite breu. Deixa eu ir embora. Abração. Beijo na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. Quem sabe na próxima, o bicho aparece. Mas valeu, emoção. Um, dois, um, dois, um.